Senhoras e senhores, minhas queridas e queridos companheiros de jornada, meu abraço. Estive ouvindo uma entrevista de Jair Bessias Bolsonaro há pouco. E concluí que as milícias dele, ele não tem público nenhum, todo mundo já viu isso aí, ele reúne as milícias dele. O público dele é só as milícias e a milícia dele é bastante volumosa. No partido que ele quis eleger aí, ele apresentou quatro mil e poucos participantes, membros das milícias. Mas tem mais, tem aqueles que não aparecem. E aí fiquei bastante revigorado, porque o índice que ele apresenta de demência é exposta, é exposto. O jeito de ele conversar, de ele gesticular, qualquer psicanalista não precisa de fazer um diagnóstico mais aprofundado. É só observar a vida normal dele, que ratifica o diagnóstico que foi feito pelo exército, quando expulsaram ele de lá. É demente. O que intriga é esses dementes. Nós tivemos casos precedentes. Nós tivemos casos precedentes, tinha um pouco Hitler na Alemanha. Era um caso mais ou menos assim. E tivemos vários déspotas no mundo, tudo nesse grau de desqualificação psíquica. E como é que essa, esse tipo humano consegue atrair plateias. Às vezes, às vezes eu fico com vontade de ir lá em Porto Alegre, lá tem casos que eu conheço lá, de internamento, de desajustar as mentais e candidatar tudo eles aí para fazer uma experiência para ver. Observando o Bolsonaro, me parece que não fica nenhum deles que não se eleja. Porque aí está o Bolsonaro e os filhos todos, vivendo aninhados nos cofres públicos, sem nunca terem deixado um rastro de serventia para o país. Mas a gente está ouvindo o maluco conversar, parece que está tudo às mil maravilhas. E aí perguntaram para ele sobre a situação do país que está precária. O povo está no último grau de paciência, já demonstrando que não suportará mais se ele pensa em colocar o exército nas ruas. Por exemplo, pergunta de um idiota, um louco. A resposta não podia ser outra. É, eles têm me colocado o artigo 142 da Constituição, que trata disso. Quando existe desordem, então o presidente se vale dela. Mas o que impressiona é que foi Jair Messias Bolsonaro que implantou a psicose do coronavírus no Brasil. Um monte de decretos ele fez para implantar a coisa. E nossa entrevista, inclusive, está gravado o vídeo, porque a gente está colecionando tudo, porque vai chegar o momento em que tudo isso aí vai constituir a acusação contra ele no fórum próprio. Ele, mas quase que aos berro, como entrevistador, falava que ele, desde o início, foi contra isso, classificando, inclusive, governadores, prefeitos, Supremo Tribunal Federal dos bandidos. E ele, a vítima no poder, fazendo o bode expiatório da nação por causa desses carrascos dele. Supremo Tribunal Federal dos governadores e os prefeitos. Então, ele é vítima com o povo. Ele, dizendo claramente que o que levou o país a este desastre de povo morrendo de fome, foram os governadores, os prefeitos e o Supremo Tribunal Federal. Com esse negócio de proibirem das empresas produzir, obrigando o povo a ficar em casa e usar máscara. E ele, coitado, não pode fazer nada, porque o Supremo amarrou as mãos dele. Calhor da cafajesta, sem vergonha, bandido. Me desculpe a nação, porque é princípio de direito acusatório no mundo inteiro. Quem se associa a bandido ou a quadrilha de bandidos se faz parte dos crimes cometidos. Só que eu me sinto à vontade para falar assim, porque não é a nação brasileira que está envolvida com esse bandido. São as milícias que estão roubando o país junto com ele. E essa imprensa miserável que está ali. Tão miseráveis que são capachos, escroques do bandido. Porque, embora também estejam roubando o país, eles roubam as migalhas que lhes são oferecidas. Então, fazem exatamente o papel de cachorrinhos embaixo da mesa dos seus senhores, lambendo os pés deles, como se fosse a nação. E aí, é claro, o discurso do homem de socorro à nação. Então, um dos socorros é esse. Ele falou que, a qualquer momento, ele pode colocar as forças armadas, o exército na rua, aplicando o artigo 142 da Constituição. E tem gente que ofende, porém, mas não nos impressionamos. São os milicianos dele. Fora as milícias dele, ele não tem público nem. Parece que nem a própria mulher. E ele falando, informando, sobre a situação do país. E confessando, fazendo uma delação premiada, sem ninguém pedir. É outra demonstração inequívoca de demência profunda. Porque todo bandido, quando ele é bom do juízo, é só na base da tortura para ele revelar o que tem escondido. Jair Messias Bolsonaro é a revelação, ultimamente, de seus crimes. Mas, falando dele porque é o meu bandido de estimação. Então, ali no Palácio do Planalto. Aqui, a gente está de passos largos para a instalação definitiva do governo constituinte do Brasil, que equipa a Operação Apocalipse. Hoje, foi sacramentado, perante o Supremo Tribunal Federal, o ato que, inclusive, botei aí na minha página do Facebook. E amanhã, é dia, então, de serem notificados. Aqui, nós temos, a advogacia geral da União, os comandos militares, Polícia Federal, colocando sobre eles o encargo de desocuparem o Palácio do Planalto. E isso atrapalha sempre. Esse ano fica aí falando essa lucrada toda. E o mundo fica baseado nisso, pensando que o Brasil pode ser saqueado do jeito que está sendo pelos chineses. Então, hoje, foi um dia bastante conturbado na presidência constituinte do Brasil. Mas, devagarzinho, estamos esclarecendo a nação e esclarecendo também todos os países que têm embaixados no Brasil. Se dizendo claramente que nós não queremos violência mais do que estamos sofrendo. Com o grau de eliminação de 174 pessoas por dia, no arraial do banditismo comum de campo, nós não podemos pensar num confronto de armas. É uma coisa, quando começar a acontecer, talvez a nação nem perceba. porque hoje o Brasil tem um estadista e os profissionais que me cercam, além do grau de escolaridade, são tarimbados, homens de guerra. Aí está a prova do que eu estou dizendo com 34 mil terroristas que Dilma tinha introduzido no Brasil. Eu pergunto à nação, vocês sabem o que foi feito deles? Os profissionais profissionais da guerra de inteligência são assim, nem eles próprios aparecem. Porque o profissional íntegro, ele tem de ter honradez. Primeiro, tem de ter hombridade, acima de tudo. E aí, honradez e caráter. Inteligência acima da média. Se não, ele não prevalece nesse grau. E aí, quando você chega a esse grau, a gente se despega do palco, se despega dos picadeiros, e quer apenas cumprir bem as missões que a humanidade ou as nossas nações nos confiam. E fora disso, então, é ter a consciência transparente diante de nós mesmos. Porque todo profissional de inteligência tem certeza de que Deus está dentro dele. E ele não tem como se esconder de alguém que está dentro de nós. E ele está exatamente ali, em nosso mecanismo de consciência. Então, você tem de estar compenetrado nisso. O profissional de inteligência não tem suscetibilidade. Porque é pela suscetibilidade que as energias perversas entram em nosso sistema sensorial. Através da emotividade, do sentimentalismo. E aí, isso desestrutura a necessidade que temos de ter raciocínios sempre matemáticos. E aí, é claro, quando ocorre, como ocorreu comigo, de acabar na vitrine do poder, isso é um acidente de percurso. Ninguém de nós trabalha objetivando se assenhorar do que nós desempenhamos. Chegou isso. E começou lá atrás, quando tivemos a necessidade de fazer abertura de imprensa, às vezes a democratização, aquela coisa era toda lá atrás, que vocês mais jovens só houve mentiras a respeito disso. Então, começou a haver a preocupação dentro das forças armadas. Nós não tínhamos saída a não ser instalar a segunda etapa do projeto de nação, que as mulheres brasileiras lançaram com a marcha da família com Deus pela liberdade. Era imprescindível ou nós endurecíamos o regime. E aí, teríamos os Estados Unidos contra nós e nós não tínhamos como enfrentá-los na época. Isso basta nós lembrarmos do ataque que eles nos fizeram com a peste suína africana, quando nós tínhamos dominado todo o mercado de carne frigorificada do mundo. Acabamos com os frigoríficos deles lá. E eles sabiam que o Brasil é um povo trabalhador, inteligente, nós somos o segundo maior querido do mundo. E eles lá nem têm classificação. O americano é tão besta, é só a gente observar ele. Observe o discurso de um político americano e observe o discurso de um político nosso. Nem tem comparação. A engenharia de comunicação deles ali. É claro que é bem mais fácil de ser entendida pelas massas, porque a língua inglesa favorece isso. É o caso da nossa língua portuguesa, que é a mais rica do mundo em aditivações, em verbos. E então, as pessoas que se dedicam ao desenvolvimento intelectual, têm uma riqueza linguística extraordinária. E aí, é da língua portuguesa que saíram sempre os maiores poetas do mundo, dos grandes proseadores do mundo. É por causa da língua. A língua inglesa, ela é matemática. É uma palavrinha com um sentido único. Nós não. Nós dizemos a mesma coisa dele. Uma infinidade de construções retóricas. Então, levamos essa vantagem sobre eles. mas também a vantagem do nosso QI americano. Por isso é que tudo que não presta saiu de lá. E agora estamos numa situação muito pior do que nós. nós não devemos nada para o mundo. Porque no fundo, no fundo, os nossos políticos aí se qualificam como os tremendos figaristas. Assim como o Fernando Henrique Cardoso acabou com a dívida externa do Brasil naquela época. E aí, não disse nada para a nação, transformou a dívida externa em títulos da dívida pública. E aí, muitos sabiam que era frio e chamavam de títulos podres. Ele comprou tudo as empresas estatais que ele privatizou com aqueles títulos podres. Por isso é que os negócios não valem nada. E esse patrimônio vai voltar tudo para o domínio do povo que é o dono Pedro. E a mesma coisa o Bolsonaro está fazendo agora. Imprime real frio, baseado no dólar americano, que é mais podre que os títulos podres do Fernando Henrique Cardoso. Os Estados Unidos devem 22 trilhões para o mundo. E a dívida deles é dívida mesmo. É por isso que a China está deitando e rolando em cima de Deus. Porque só a China tem mais de um trilhão de créditos e eles não podem pagar. E aí a China meteu o coronavírus neles lá. Nessa parte aí, eu até me parabenizo com os chineses. Porque, apesar do povo americano ter um relacionamento conosco desde antes da nossa independência, foi o terceiro povo a reconhecer a independência do Brasil. E durante 20 anos compraram o nosso café, a nossa erva-mato. E praticamente eram essas duas coisas que nós produzíamos para consolidar a nossa independência. Só que independência e soberania não se confundem. Independência é a gente adquire maioridade. E daí diz pro pai, pai, agora tem maioridade, se eu quebrar a cara, não foi o senhor o culpado. Foi o mesmo. Eu quero tentar a vida. E aí o senhor me dá lição só deu fazer essa aventura. E o pai deixa. Aí se arruma um emprego, arruma um quarto de pensão, um apartamentinho, conforme o emprego. E fica ali tentando a vida. É independente do pai. Então, ele não se despega da tutela paterna. Então, cada coisa que ele vai fazer, ele pede conselho pro pai. E o pai também não o perde de vista. Então, isso é independência. Soberania é outra coisa. Soberania é do pai. Quando ele casou, constituiu família, não por uma atração meramente sexual, mas porque ele é homem e ele sentiu, dentro da sua integridade de homem, o dever perante a sociedade, perante a nação e perante Deus, de constituir uma família para dar sentido ao seu patrimônio. Porque todo homem que não é capacho, não é alienado, ele tem um emprego ou ele tem um negocinho particular de ganhar vida. E se ele trabalha, vai formando um patrimônio. Nem que seja bem pequenininho, mas ele faz. Isso quando o país se identifica por uma economia. Então, não é o caso de nós brasileiros. Nós brasileiros aqui não. Temos 66 milhões e 400 mil brasileirinhos aí, brasileirinhos aí, que não tem como fazer um patrimônio. Porque tudo que é coisa que a gente vai lidar, consegue tocar, a média é de oito meses a um ano, e aí a pessoa não consegue mais. E sai de vento. Acaba que o negocinho dele sai de vento. Porque nós não temos economia. primeiro, nós temos um Estado político, apresentando os espetáculos políticos, agora de dois em dois anos, com 32, aliás, ele já está em 38, gangas. Isso foi de mais médicos que deu o nome. Gangas, alojadas em partidos políticos, que além dos políticos roubando no poder, ainda tem as quadrilhas organizadas em partidos políticos, que ficam roubando também. O país não está organizado para o trabalho, nunca esteve, a não ser no início. No início, era muita folga, então havia os cafeicultores, os ervateiros, os fazendeiros, era muita folga, e aí a economia brasileira era forte. Porque as pessoas, quando saiam os escravos, e aí os cafeicultores tiveram de contratar empregados nas fazendas, os empregados ganhavam bem. Eu cheguei a conhecer vários, várias pessoas bastante ricas na agricultura, que me contavam a origem deles, principalmente italianos, vinham da Itália para as fazendas de café de São Paulo, quando acabou a escravidão. E aí, eles ganhavam um dinheirinho, e o italiano nessa parte aí, a gente tirou o chapéu para eles. Eles fazem economia de tudo jeito para comprar um pedacinho de terra. E daí iam trabalhando ali, e iam comprando mais, comprando mais, e de repente tinha um fazendeiro, um grande agricultor. mas depois isso acabou. Isso era lá quando o Brasil tinha 20 milhões de habitantes, num território que era o quinto maior pedaço do planeta. Então não precisava ter uma economia. Era só um espaço de trabalho muito grande. E riqueza na flor da terra aí, era só juntar. Agora hoje não. Hoje são 210 milhões de brasileiros. Ainda não encheu a nossa extensão geográfica. Temos ainda espaço para mais 800 milhões de pessoas. E esse é o interesse da China, o interesse maior da China aqui no Brasil. Esse espaço para eles habitarem. Então, com esses 66 milhões, 400 mil pessoas, que estão aí pobres, recebendo 300 reais por mês, que chegaram a arrumar para eu sair de dinheiro frio, para não perecerem de fome. Tem o que fazer. Nesse inteirinho aí, eu conheço muita gente que tentou um negocinho. Outro, tirou os fundos que ele tinha de trabalho, salário, tentou um negocinho com aquilo. Outro, vendeu o carrinho que sobrou do desemprego, tentou um negocinho também. Mas aquilo gingava assar enquanto a pessoa tinha o dinheirinho para ele manter a coisa. Por quê? Para fazer o quê? Vender marmita? Ganhando três reais, quatro reais por uma marmita. Quantas vendem por dia? E quem faz isso normalmente tem uma família. Pelo menos uma mulher, um filho tem. Aí a pessoa, de repente, acha que aquele dinheirinho que enfrentou o negócio, pega mais um pouquinho de crédito no banco. Aí ele coloca outro, uma situação, que é o que avalizou para ele, porque ele não vai poder pagar. E o avalista é que vai pagar a conta. E aí vai quebrar mais depressa, porque tem aquela conta que ele avalizou. Daí não estava no orçamento dele. Essa situação da nação brasileira. Eu estou com tudo para tirar a nação desse inferno. E se não tivesse, tinha sido enforcado. que desde 1969, eu estou no governo dos países. Não saí nunca. De 1985 para cá, basta eu dizer, fui eu que escrevi a Constituição da República, no tanto que ela necessitava da presença das Forças Armadas na Assembleia Nacional Constituinte. A partir desse fato, que ocorreu depois que os militares te entreguem o governo, eu sou responsável por tudo. Então, de 1985 até 2005, eu estava no poder monitorando o desempenho da bandidagem que pegou o país de volta. Com uma sede tão grande. Derrubaram. Isso aí. Os mecanismos que eles criaram aí de roubar os cofres públicos. Indenização disso, indenização daquilo, anistiados disso, anistiado daquilo. E chegou bandido de toda a espécie no roubo do país. Mas eu tinha de conduzir a nação para este momento que eu não imaginava que fosse cair no meu colo. Eu pensava que ia cair no colo de alguns dos generais aí que estavam sobrando naquela época. Mas Deus foi precisando deles lá em cima e foi levando. Porque ele diz nas escrituras sagradas que o soldado é ministro dele. Então, é claro, quando ele precisa de um lá em cima, ele leva. E é claro que leva aqueles mais experientes, que são os nossos soldados mais antigos. E aqueles que passaram pelo governo do país, então, acumulam a experiência militar com a experiência política. E aí, comandam qualquer tipo de situação. Então, não se pode clamar por perda de companheiro. Deus precisou deles. O general governo do Pote Silva. Como ele está fazendo o fato agora. O general Emílio Garostoso Médici. Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. General Ernesto Geisel. General João Batista de Oliveira Figueiredo. Não se pode clamar nada de Deus. Completaram um ciclo de gestação espiritual e partiram para o próximo. Mas a gente que era mais novo. Eu, não foi só uma nem duas vezes que eu ouvia daqueles meus generais. Quando, às vezes, eu precisava ser contido em alguma coisa. Eu sempre fui meio impetuoso. Ele dizia, olha, você é digno de todo o nosso respeito. Mas não se esqueça que você ainda cheira a leite. E nós, se você tiver um olfato apurado, pode sentir cheiro de sangue em nós. E era desse jeito que a gente fundia as deficiências de um lado com a capacidade de outro. E íamos nos equilibrando entre ser militar e ser político. E agora acabei eu com tudo aquilo que nós fizemos para um general assumir. Acabei caindo na minha, se fosse, por exemplo, um projeto maléfico, eu teria caído na minha própria madilha. Mas não, eu tenho um major na área de inteligência que sempre está me lembrando. Daqui a 100 anos você não vai estar mais aí para explicar a sua situação para os historiadores, os pesquisadores da nossa história aqui. E eles vão concluir com toda certeza que você foi o maior maquiavel que a última geração de nossa produziu. Você traçou um plano quando entrou para o poder em 69, não para você chegar ao poder, mas para você instalar o mundo dentro de uma percepção política. Que você tinha fora do teu momento. Porque em todos os fatos históricos que levam para o momento que você está agora nele, indicam agora para isso. Imaginem daqui a 100 anos que você será pesquisa histórica. E eu já fiz essa análise também. E se eu tivesse de fazer uma retrospectiva sobre mim mesmo, seria mais ou menos o que o meu amigo fez. Porque de fato, eu estive presente no governo que as Forças Armadas instalaram no país. em todos os seus atos, como parte da equipe de inteligência da Presidência da República. E depois, eu tive a responsabilidade da abertura da imprensa, da redemocratização do país. E quando o regime entregou o país para os políticos, toda a equipe da qual eu fazia parte, nem quiseram mais estar no Brasil. Então, alguns pensando na sua própria segurança. E outros, certo de que não iam ter com quem prosear. Todos saíram pelo mundo aí. E também foi chegando a idade e foram sumindo. E eu fico impressionado com a visão daqueles meus generais. O governo do Cote Silva me fez prometer que eu não deixaria o projeto de nação que as Forças Armadas instalaram, e falaram com o nome de ideário da Revolução de 64, ser destruído pelos políticos quando eles assumissem o país para fazer o que faziam desde 1889. roubar o país, massacrar a nação e destruir a pátria, que eu sempre fazia. E eu não sei porque que eu prometi para o general. Mas eu prometi pensando que eu ia sempre ser o servidor de uma equipe. Quando o presidente Figueiredo, depois de ter, através da maçonaria francesa, pedido que o grande Oriente do Brasil assumisse a minha proteção, ele tinha muita preocupação que os políticos fossem me matar. um dia também, ele foi claro, curto e grosso como é todo militar. E me disse, você é o único que, de repente, vai sobrar aí. Então, eu gostaria, porque me parece sempre que eu promovi a abertura fora do momento adequado. Mas se você prometer pra mim que o ideário da Revolução de 64 vai ficar sob o teu controle, eu vou ficar com a minha consciência de nacionalidade, de brasilidade, de patriotismo, mais calma por eu ter aberto o nosso projeto aos políticos, antes da hora que eu estou vendo agora. E isso foi mais de uma vez, em todas as vezes, eu prometi pra ele que, se eu fui praticamente um dos únicos a ficar no Brasil, enquanto eu estivesse me movendo, aquele ideário da Revolução de 64 estava sendo implantado. A abertura da imprensa foi o primeiro grande passo na implantação daquele ideário. A redemocratização do país foi o segundo grande passo. A feitura da Constituição me consolidou no jardeio, como diz o gaúcho. Eu entrei na cancha para a corrida final. E aí, em 2004 para 2005, as Forças Armadas já não tinham mais dúvida de que teriam de assumir o país de qualquer forma. E aí, eu entrei de cabeça, como diz o ditado popular. Em 2005, eu já estava instalando as CPI dos Correios do Mensalão, porque havia necessidade de manter o Lula ao término do seu mandato. Não dava nem pra pensar num golpe contra o Lula naquela ocasião. Ele era a curiosidade do mundo e tinha a chave do cofre num Brasil com 27 mil quilômetros de fronteiras abertas. E, para a maldade, para o mal, a gente não tinha dúvida de que era um gênio. E o único jeito, então, da gente evitar o que ele, imediatamente, ao assumir o poder, já manifestou que queria uma guerra civil no país para implantar o comunismo. Ele não entendia nada de comunismo, mas tinha os ideólogos do partido que diziam para ele que o comunismo era aquilo que ele dizia. Então, não havia dúvida de que uma guerra civil no Brasil desencadearia a Terceira Guerra Mundial. E aí foi que eu entrei em ação, mantendo o Lula no poder. Então, ao invés de aproveitar, não, e agora vamos tirar ele, não, a guerra de inteligência, ela tem dever o que os olhos da nação não enxergam. E não pode se preocupar com o tempo, porque na guerra o tempo a Deus pertence. E aí, nesse período de guerra, agora é que nós vencemos. Nós estamos com a presidência da República instalada dentro da sede dela, que é a cidade de Brasília, no Distrito Federal, sem ter praticado nenhuma violência. Porque as violências que estavam no caminho para acontecer, elas aconteceram, todas, sobre mim. Passei por seis atentados. O último criado, o Jair Messias Bolsonaro e Ivanéis Rocha, com o seu capacho da Polícia Federal, que hoje é ministro dele, no Ministério da Justiça e juízes de direito, procuradores da República, policiais. O esquema de imprensa extraordinário não era para falhar. Mas, até então, eu nunca falei para ninguém que, quanto à necessidade, eu me abrigo em uma redoma. E ali, eu estava nessa situação. Passei. Pior desatentado. Depois daquilo, não pararam nunca de matinar o meu filho. Mas, agora, eles são um pouco mais racionais. E aí, entendiam que, emperrando no Palácio do Planalto, eu ficaria aí, voando. Presidente, que não era nada. Uma Constituição para eles. Está aí, é uma Constituição. É o livro mais respeitado no mundo inteiro. Menos aqui no Brasil. Como dizia Figueiredo. Para eles, é só um livrinho. Um livrinho o quê? Eles não podem ler e não entendem nada do que está ali. Como podem nem ler também. E foi o que o Foro de São Paulo com o Lula fizeram. Substituíram a Constituição por bandidos escondidos atrás de mandatos inventando leis para os bandidos escondidos atrás da toga manterem o terrorismo de ambalachos, propinas, subornos, como sistema de poder e a corrupção e o roubo como forma de governo. Eu gostaria muito que nós, o grupinho que forma esse corpo advogatício, que advogou a causa da pátria e venceu, agora nós estamos para acertar os honorários, que raciocinassem comigo sobre o que nós fizemos. Nós todos, nós juntos. E não somos muitos. Agora, pelo levantamento que eu tenho recebido aqui, me parece que não chegamos nem a 200 pessoas. Apesar de que entre seguidores e amigos ali, só na página do Facebook que eu tenho, está 10 mil. Mas isso não me preocupa, isso aí me anima. Porque aí eu sei que Deus está presente mesmo. Não é ter diversação, não é imaginação. Que Deus sempre encaminhou a humanidade com muito pouquinha gente. E aqueles mais insignificantes. E nesse momento, agora então, ele até quebrou o seu protocolo. Eu saí, é claro que lá dos abismos, das profundidades da vida inteligente, organizada por civilização, das profundezas mesmo de onde começa o poder. E considero assim uma equipe seleta que ele reuniu comigo. Me parece que não chegamos a 200 pessoas em 10 mil que está aí na minha página. Mas não precisou mais, por que isso? Por que? Agora nós estamos para receber os honorários. O que nós tinha no contrato de trabalho que eu firmei com as Forças Armadas, está cumprido. O trabalho que eu firmei com as Forças Armadas era conduzir a nação para fora do abismo em que ela estava. Conduzi. Na hora que eu instalei a nação no estado constitucional, econômico, de progresso para a qualidade de vida, a causa da ganho. E com tanta folga de capacidade de guerra, que a bandidagem do poder, que os especialistas em guerra, em militarismo, afirmavam, que não havia como tirar eles a não ser por uma revolução armada, estão aí se consumindo por eles próprios. Ali o grupinho, Jair, lá no palácio, e a nação organizada agora para instalar o canteiro de obras, para construir a pátria, sem se preocupar com eles. Os milicianos agora estão naquela guerra aí com essa CPI que eles inventaram. É uma guerra entre milícias, milícias para lá, milícias para cá. Estão se comendo entre eles. E como vocês podem ler no ato que eu publiquei hoje no Face ali, nós estamos com segurança total sobre a nossa planta de construção do país que nós merecemos. não precisa ninguém de vocês fazer sacrifício para vir à Brasília aqui, mas aqueles que puderem, que não se sacrificarem, eu estou distribuindo os honorários agora. Ainda não em dinheiro vivo, mas os bônus que eu estou emitindo tem o mesmo valor de dinheiro. Não perdem para os dragons chineses, não perdem para a moeda histórica do Irã, do Iraque. Enfim, esses dinheiros que hoje tem um valor extraordinário. Os bônus que eu estou emitindo, eles são lastreados em um quatrilhão e duzentos trilhões de dólares, que lastra o Projeto Amazonas, aliás, Projeto Amazônia, Soberania, Poder e Riqueza pelo Caminho da Roça, que é um dos programas que nós temos já implantando. Então, é um título que se for guardado, ele só tende a se valorizar perante as moedas do mundo. E nunca perde o seu valor nominal perante a moeda brasileira, que vai sair daqui a uns dias. É só agora eu substituir a bandidagem que está no Banco Central, no Tesouro Nacional, para já começar a efetivar o DIN. Mais uma novidade que eu tento contar para vocês. O DIN não é uma coisa que vem na cabeça da gente. O DIN levou três anos de pesquisas e estudos, numerologia, até tarô entrou nisso aí. Porque nós não desprezamos nada do que fala em espiritualidade, nem nada. Deus não tem forma. E ele está em toda parte. Então, cada um que se associava com a gente aí, com alguma ideia, a gente aproveitava. E aí foi, foi, então, resumiu. DIN. Isso aí, só o Tesouro Nacional vai ter o significado dessas três litrinhas. Mas aí tinha no mundo uma organização que começou no tempo de... Aliás, começou lá nos Essênios isso, aliás, nos Caldeus. Depois veio pela escola de Melquisedeque, passou pela escola de Abrão, circulou pelo Egito e depois se aninhou entre os Essênios, na maçonaria salomônica, e Jesus até chegou a fazer umas duas ou três referências a isso. E essa organização não havia participado desses estudos, pelo menos eu não sabia. Mas eles acompanham tudo. Então, agora eles apresentaram com a parte que eles elaboraram para... Para cooperar com o projeto brasileiro. E aí pediram para acrescentar um H. Fica a mesma pronúncia. DIN, porque o H é mudo na língua portuguesa. E aí completa, então, a base galáctica de um sistema financeiro que veio para ficar. A economia do mundo pode vacilar, de acordo com a dinâmica dos governos uns em relação aos outros. De acordo com as incongruências do mercado internacional. Mas essa moeda não vai sentir nem tremorzinho de nada. Nada vai atingi-la. Ela veio para ficar. E aí eu entendo bem quando Jesus, há dois mil anos atrás, falava nestes dias dizendo... Aquele que acreditar em mim e permanecer comigo até o fim, eu lhe darei a coroa da vida e ele reinará comigo para sempre. Eu me emociono cada vez que tenho de repetir esse ensinamento, porque ele está presente dois mil anos atrás. Mas como ele ensina-o, passarão os céus e a terra. Mas a minha palavra não. Ele ensinando o que é a palavra de um homem. E a palavra que eu saí de um homem, composto por humildade, honradez, caráter e lucidez, ela permanece no tempo e no espaço, sempre sendo usada pela dinâmica existencial da espécie humana, na sua única finalidade na criação, de procriar, sobreviver e raciocinar. É por essa finalidade que a espécie humana executa o projeto de Deus, de povoamento da eternidade. Um dia nós vamos ser deuses, iguaizinhos a ele o absoluto, lá na eternidade, com ele. Eu me senti muito estimulado hoje, quando lá da Espanha, das pessoas que nós seguem lá, me comunicou que os nossos vídeos aqui já têm tradução para mais de uma língua. e que já temos público, praticamente, por quase todo o mundo. É o Brasil que está nascendo. Ali na conta corrente de vocês, os historiadores vão ver daqui cem anos, e que vai perturbar o conceito deles do maquiavélico, que eles poderão situar em mim, a conta corrente, sem a qual a inteligência não significaria nada. Aonde vocês têm a participação nela, de dez reais até três depósitos, durante esses quase quatro anos, de cinco mil reais. Então, o suporte que nos trouxe até aqui, foi de dez reais a cinco mil. É o jeito que Deus faz as coisas dela. Eu estou precisando de uma recalchutagem, que não precisei quando destruímos Guerra Fria, Cortina de Ferro e União Soviética. Mas agora estou precisando de uma recalchutagem. Por quê? A única coisa que a velhice traz de banco é a gente furar fila de banco. Porque nem fila de ANSS não fura. Eu vivi, desse tempo, precisei de ir ali no posto, machucar tudo na perna. Furei a fila por causa do ferimento. Mas se não, não furava. Agora, fila de banco, a gente fura porque o povo... não é por educação. Mas com essa conversa aí de estatuto do velho, do estatuto do idoso, então dão a vaga pra gente. No resto, a velhice não favorece em nada. A favorece em uma outra coisa. O velho que parece ser rico, o poderoso, atrai a mulherada sobre si que nem mel pra música. E eu, se fosse mulher também, era a primeira que está na frente das outras. Por quê? A primeira coisa que vem na cabeça é de quê? Paixão de velho, como o meu pai dizia, é obsessão, é doença. A gente vê essa velharada tudo aí. E aí, é claro, elas entram na fila pra um pouquinho de vida aí que eu vou investir nele, eu vou recuperar tudo porque não vai durar muito. E velho apaixonado, às vezes deixa tudo que tem pra amante ou pra última esposa. Isso está acontecendo em seguida no mundo aí. A gente que vive no mundo do furo aí, cada passo recebe relatórios nessas, quer dizer, gozações assim. Também é uma coisa que a velhice traz. é uma espécie de agressão, porque no próprio velho se sente agredido por si, pelo destaque que chega na vida. Principalmente agora, porque todo velho é considerado terceira idade, não presta mais pra nada. aí fica velharada toda aí, no pique das boas energias, da mente curada, da sabedoria consagrada. Ficam aí jogado fora. Eu não culpo os que inventaram a coisa. Eu culpo os próprios velhos. Não lêem sequer a escritura sagrada onde está escrito lá. Incline-se diante do velho e respeite os seus cabelos brancos. Deus que mandou dizer isso. Naqueles milhares de anos em que os profetas que disseram passavam por aqui. Por isso, eu estou recuperando esse cabedal de conhecimento, de sabedoria, de equilíbrio de sociedade, de nação que nós temos jogado fora aqui no Brasil. Criei na presidência da república o Conselho dos Anciões, como Moisés estabeleceu. A presidência da república do Brasil hoje é formada do gabinete parlamentar de oito membros, quatro militares e quatro civis. do Departamento de Estado do Departamento de Estado de Segurança e do Departamento de Estado de Inteligência. E acima disso, então, o Conselho dos Anciões. já estou com quatro, está faltando cinquenta. Porque eu não estou selecionando nada. São os que vão aparecendo para o trabalho. É Jesus ou manda chuva? Nem que ele esteja descontento. Se ele estivesse contento, que bote outro. Mas, a nossa combinação era de quê? Eu tocaria a coisa, mas quando eu fosse para escolher pessoas aí, para formar o governo, era tarefa dele. Ele aceitou. Ele aceitou. Agora, eu acho que me dá, às vezes, alguma impressão assim, de que ele está meio amurado aí. Mas, afinal de contas, trato é trato. E eu trouxe quatro já. Vocês vão conhecer. E o Brasil inteiro vai conhecer, porque os que aparecem assim, ninguém conhecia. Que nem eu, quando apareci, ninguém sabia de onde vinha vivendo. A vida inteira dedicada à minha nação, ao meu país, ninguém sabia. Porque tem memória curta. Eu fui manchete de imprensa, de toda imprensa brasileira e no mundo. um. Mas, tem memória curta. E, por causa da segurança, a gente muda o visual, de vez em quando. E aí, a gente se torna desconhecido. E aí, como é que vai formar a plateia? Como é que vai chegar a ser astro? O assistente tem uma máquina de publicidade atrás. Como o Jair Bolsonaro está dizendo no vídeo que eu gravei hoje dele aí. Nenhum dos que me antecederam viveu no meio do povo que nem eu. Eu vivo no meio do povo. do povo. Pra mim saber o que o povo está precisando. Cafajeste ordinário vagabundo. Viver no meio do povo é viver que nem eu. Eu vivo no meio do povo. Eu vou ali onde era o Centro Comercial de Brasília e hoje abriga as pessoas sem teto, sem jeito de sobreviver. Me sento com eles lá. E eles se sentem bem comigo. Comigo. Sem segurança, sem colete, a prova de bala. Do jeito que eles estão lá, eu também chego. Porque não sou bandido, nunca matei ninguém. Não preciso prestar conta a polícia de um Adriano. de uma vereadora do mesmo núcleo. Eleitoral. E aí por fora, são 34 anos de banditismo. Aí tem de viver. Quem quiser saber disso, que não vivem em Brasília, vem pra cá e fique um mês aí. Vejam. Se Jair Benicioso Bolsonaro aparece no meio do povo. Pra chegar até o Palácio do Planalto, eu tenho um sistema de segurança que vai desde ali do conjunto que fica no lado do Palácio do Planalto. Desde ali. Carro estacionado o dia inteirinho lá. Sai um grupo de agentes, estaciona outros. O dia inteirinho. pra ele, às vezes, passar por aquele caminho uma vez no dia. Vocês veem aí quando foram e fazem o gasto de uma motocicleta dele, quanto é que custa. ele não dá sanduíche de mortadela como o Lula dava pro público dele. O custo que ele apresenta é o custo da segurança pessoal. Mas que se ele vendia, tem uma carniça dessa que nem corvo comeria se morresse. pra ter esse gasto pra nação, pra tá mentindo desse jeito. Isso repugna. Dá ânsia de vômito. Mas tem o público dele. Capachos. Mentecaptos. Mentecaptos alienados. Que também não valem nada como ele. Sejam generais. Sejam milicianos. Tudo é a mesma merda despencada das latrinas do inferno. Mas que está ali circunscrito ao Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto, hoje, é como o tonelo de merda que os esgotos entupiram no inferno e aí tem que ficar guardado ali. O Palácio do Planalto, hoje, é isso. Mas a nação está fora disso aí. A nação, hoje, está com a presidência da república. Composta de quatro membros. Quatro generais e quatro civis. no centro empresarial Brasília-Varig. No coração da iniciativa privada brasileira. Porque o Estado político que surgiu em 1889 e nunca deixou a nação sair da escravidão política se acabou. Agora, é o Estado econômico constitucional que vai ser movido politicamente pela democracia institucional que a Constituição estabeleceu. E agora, o povo, no exercício direto do poder, instalou ela. e se não fosse a democracia que o povo brasileiro precisa, Jesus, o patrono do Brasil, não seria o chefe de tudo. desculpem pelo alongamento da prosa, mas hoje foi um dia bem arrochado e cada dia está sendo mais arrochado do que o outro, porque agora não é mais a condução de um processo para chegar ao poder. Agora, é a construção do Estado constitucional econômico de cobertura da expansão demográfica, que nós já começamos a fazer, acabando com a pobreza. Eu estou distribuindo um bônus de um milhão de reais para cada brasileiro e brasileira que está conosco e passa pelo gabinete da presidência da república, que não tem mais tranqueira de nenhuma espécie, não tem guarda, não tem nada, porque dentro dele não tem ninguém com medo do povo, porque ninguém é bandido. Ninguém está ali para roubar a nação. Então, é livre a entrada. Só tem a portaria que é própria do centro empresarial. não precisa tirar foto, não precisa fazer uma ficha como se faz nas penitenciárias. E dentro pouquinhos dias, quem vier à Brasília vai ver uma cidade como ela foi projetada, sem muros, sem cercas de nenhum tipo. o povo circulando livremente, as crianças brincando por todos os espaços, porque ela tem muitos. Sem bandidos, porque tirando os bandidos do poder, desaparecem os bandidos da rua. Deus nos abençoe e nos guarde. Muito obrigado.